Tá certo isso? Será que tá ao contrário? Bom, estamos em Madrid e eu tô aqui no hotel e agora eu tô descendo pra ir tomar o café da manhã. Mal posso esperar café da manhã de hotel, aquele buffet, melhor coisa do mundo, né? Eu preciso de energia, eu vou andar o dia todo. Não me julguem. E a proteínazinha pra arrematar. Irado, 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 não irado. Essa loja aqui vale a pena dar uma olhadinha. Na verdade eu acho que é a minha nova loja favorita. Ela tem cara um pouco de loja de pré-adolescente, mas tem umas coisas bem legais, eu gostei sinceramente. E os preços são ótimos. Parece que eu gostei mesmo dessa seção dos óculos, se liga no precinho. E o que eu gostei dessa loja é que ela é uma rede. Então, quer dizer que ela tem um mínimo de qualidade, né? Porque ela tem reputação azelar e tal. Então quer dizer que os produtos dela tem alguma qualidade. Vamos cair na real aqui? Óculos hoje em dia, o valor tá muito mais atrelado à marca do que realmente a qualidade do material que ele é feito, né? Por exemplo, eu adoro o Ray-Ban. Esse aqui é Ray-Ban original. Mas, convenhamos, o material dele não é tão caro assim pra empresa. E quando você tira a marca da jogada e fica só com realmente os componentes do óculos e sem aquele glamour todo que envolve a marca, você pode ter óculos de qualidade com um baixo preço. Mas hoje em dia, óculos escuros realmente estão com preço absurdo. Eu ainda não mostrei qual óculos eu comprei lá, né? Vocês devem lembrar que o meu último óculos mais espalhafatoso, eu infelizmente... Perdi no mar, ele faleceu, realmente. E eu tô nessa vibe meio agora de óculos meio coloridos e um pouquinho mais espalhafatosos. Então, isso mesmo! Óculos vermelhos! Na verdade, eu não resisti e comprei dois. Tem uns azuis também. E olha o que é mais legal desse daqui. Ó. Totalmente dobrável. E olhem aqui. Pelo menos eles dizem que tem... 400 proteção verde. Resta nos acreditar. Então, pequenos abafos sobre todo esse preço dos óculos que é um absurdo de uma mente. E é isso aí, continuando o vlog. E aí, continuando. Tchau, tchau.